Gastando muito mais tempo no trajeto do que imaginávamos Olha ali que lindo, olha que lindo Chegamos no Winter Wonderland Hoje não terá a troca da guarda Os casamentos reais acontecem aqui Vamos na London A gente gosta, é pra lá que a gente vai Bom dia Hoje estamos indo para um compromisso real Estamos indo ver a troca da guarda Espero que a gente consiga Porque erramos o caminho do metrô Em vez de ir para um lado a gente foi para o outro A gente acabou gastando muito mais tempo no trajeto do que imaginávamos Isso tem que tomar cuidado Porque aqui tem vários metrôs que é para o mesmo lugar Mas são sentidos diferentes E se você pega para o sentido errado Você vai dar uma volta inteira Que foi o nosso caso E a troca da guarda ela acontece Segunda, quarta, sexta e domingo Às dez e quarenta e cinco da manhã Mas o ideal é que chegue um tempo antes Para poder pegar um bom lugar Até porque Estava escrito que eles fecham as ruas Meia hora antes Para conseguir Ah, privar assim Para não ficar aquela muvuca Então a gente já está em cima do laço Vamos ver se a gente vai conseguir Espero que sim Oh não Não vai ter troca da guarda hoje Que coisa Viemos até aqui e não vai ter troca da guarda Que dó Por isso que está vazio Vazio assim, né Aos padrões Do que geralmente está Está vazio Mas olha que coisa mais linda isso Olha só Viemos até aqui E por algum motivo Hoje não terá a troca da guarda Assim, né Não nos avisaram Ninguém nos ligou Avisando que não teria Infelizmente essas coisas acontecem Sem nenhum aviso Eles resolveram não fazer Eu sei que em dias de chuva Não acontece troca da guarda Hoje não está chovendo Mas mesmo assim Não teve Mas vale a pena vir aqui Conhecer É lindo, lindo, lindo lugar Olha que coisa mais linda A arquitetura desse palácio Os portões É legal tirar fotos Ver os guardinhas Que estão lá na frente Os soldadinhos Então é muito bonito No vídeo parece que é tudo muito rápido, né Mas agora já se passou um bom tempo A gente passeou pelo quarteirão Fomos ver se encontrávamos guardinhas Para tirar foto Mas a gente não encontrou Então agora a gente está caminhando Pelo High Park Em direção ao Big Ben A gente vai lá A gente tem um horário Para visitar A abadia de Westminster E agora nós estamos caminhando E para chegar lá A gente passa por dentro do High Park Que é um parque lindíssimo Inclusive aqui à noite Tem uma feira de Natal Bem legal Que está na nossa programação Inclusive Não sei se hoje a gente vê Se é amanhã Mas aqui tem uma Uma feira de Natal Muito bonita Que acontece todos os anos Olha que coisa mais linda É esse parque Olha a quantidade De passarinho Pode mais Então quer dar Quer dar comidinha Olha ali que lindo Olha que lindo Vai dar briga Vai dar fight Vocês morrem de medo ali Eles não comem Eles vão na mão Pousam ali Mas não comem Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Tu também filho O lugar que você tem A gente vai guardando as coisas Até encontrar o lixeiro Pelo que a gente viu Eles reduziram bastante A quantidade de lixeiras Por conta de atentados Porque o pessoal joga bomba lá dentro Sai correndo Explode Então assim Muito perigoso Então a quantidade de lixeiras Pela cidade É bem pequena Chegamos na abadia de Westminster E aí a gente ganha um guiazinho assim A gente colocou em português de Portugal E aqui você vai selecionando O ponto que você quer explicação Daí tem aqui a nave E aí a gente clica e vai ouvindo a explicação desse local E aqui na abadia é onde acontecem os casamentos reais É onde tem várias figuras importantes Enterradas Reis, rainhas Enterradas aqui ó Aí você vai ver aqui É um túmulo Tem uma pessoa enterrada aqui Mas olha a arquitetura desse lugar Que coisa linda Mil anos tem isso daqui Quando? Mil Mil anos? É que eu fui um português de Portugal que falou Tem mil anos Ah, entendi E essa arquitetura aqui ó É uma arquitetura gótica Cheia de detalhes Memorial do Nelson Mandela Memorial do Nelson Mandela O que que temos aqui? Vamos ver The The Wright George Wade Tá cheio de memoriais Túmulos Olha isso Olha essa arquitetura Caramba, não é legal de pensar que os casamentos reais acontecem aqui? Muito legal né? A gente poder visitar, a gente poder conhecer Olha isso Olha esse teto Maravilhoso Maravilhoso Passeios históricos com crianças Tá aí ó Ele vai acompanhando Vai acompanhando Vai olhando Não entende nada Mas tá tudo certo Pra ele Tudo é festa Tá gostando Tá gostando, filho? Tá gostando, filho? Tá? Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Ele tá com um fone de ouvido ali ó Sem escutar nada Ele ganhou um fone de ouvido também Ele ganhou um fone de ouvido também Smile face Smile face Vamos 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 Saímos da Abadia E viemos pra London Eye Olha lá, que linda A gente comprou o ingresso adiantado também E nós temos horário marcado Então viemos caminhando até aqui Que é do ladinho E essa região aqui é uma região super gostosa Venta bastante Vocês estão vendo aqui os cabelos no rosto, né? Mas venta bastante por aqui E o vento, ele diminui bastante A sensação térmica, sabe? Cai bastante a temperatura Mas é super gostoso Aqui tem feirinhas Tem comidinhas Tem várias coisinhas legais pra você ir passeando Tira foto, conhecer O Big Ben A London Eye Tem o Rio Tamiza Toda essa paisagem aqui é muito bonita Estamos indo na London Eye com o Papai Noel Com princesas Com a Elsa Com os soldadinhos de chumbo E várias outras... Olá! Olá, Santa! Você viu, filho, que o Papai Noel tá indo com a gente? Meu Deus, o cara falando com a Jenny A gente chama ele Oi, Santa! Olha lá, ó Olha a sua onda de chumbo A Elsa Vamos na London Eye Olha que grande que é essa cabine Ó Tem um banquinho ali no meio Aqui, ó E a gente vai aqui Eles tiram foto lá de cima, ó Bem aqui Dessa parte da cabine E assim que saiu as pessoas aqui de dentro Eles passaram o detector de metais Pra ver se ninguém tinha deixado alguma coisa aqui dentro Medo de atentado, né? E a segurança pra entrar lá também É... É bem fiscalizada, assim, né? Espaço detector de metais Vem as bolsas Tem scanner Vem aqui pro foro Mãe, se você quiser ver O que tem aqui, ó Ah! A zona da foto Aqui é a área da foto, gente Parou? Você está pronto para ser parte do London Eye? Ai, ai, ai Porque parou Ainda que você gostou das maravilhas A viagem pode parar no futuro Aia, ai, ai Só para ajudar as outras pessoas a se tornar Essa é totalmente normal Olha a boca do Teodoro Teodoro, olha aqui pra mamãe Tá cheio de pomada Tadinho Porque ele tá Tá com a boca ressecada Achei que era um restaurante Mas na verdade São vários quiosques Num ambiente fechado E tem também Indoor Né? Que daí é aquecido A gente gosta É pra lá que a gente vai Almoçamos Barra, tomamos café da tarde Jantamos Estamos alimentados Energia reabastecida E agora Nós estamos saindo aqui, ó Do ladinho Da London Eye Onde nós jantamos Estamos indo No Winter Wonderland Que é uma Feira de Natal É um evento de Natal Que acontece no High Park E aí Nós vamos ter uma experiência Londrina única Que é Andar Nos famosos Ônibus vermelhos A gente vai pra lá De ônibus Achamos que sim, né? Espero que dê certo Que hoje Nossa primeira experiência Do metrô A gente pegou errado Mas Agora vai dar certo Vamos lá Ónibus lotadaça, hein? Fechou o pano, terminou Vocês viram ali Que quando a gente entrou no ônibus Eu só passei o cartão de crédito, né? E isso é uma dica legal aqui Cada pessoa da família Usa um cartão de crédito diferente E aí a gente só faz o TEP Ali Precisa estar habilitado o TEP, tá? E E Ele cobra até 15 euros Que você usa no dia Depois disso Ele para de cobrar Então digamos que você Gaste 30 euros no dia Ele vai cobrar só 15 Então Só que tem que ser Sempre o mesmo cartão E no caso de metrô Ou do trem Você tem que passar o cartão Tanto na hora que você entra Quanto na hora que você sai E aí Sempre o mesmo cartão Pra ficar valendo Essa regrinha aí Das 15 libras A gente tá nesse ônibus Cadê a galera? Cadê a família? Heeey Chegamos no Winter Ombler I'm all for Christmas All the happy smiles And the wishes Open the fire From the light Till the mistletoe And as soon as you remove That snow I'll keep you all But tell me one thing Is there anything Anything you're missing We will be alright The weather Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha pra baixo Olha pra baixo Uau Você quer ir andando? Vai lá então Vou te soltar Vai lá Vai lá ver Não tem medo, filho? Não tem Tem um motorzão lá que levanta ela Não tem medo mesmo Deixa eu ver, você ganhou uma explicação? Igual da prima Igual da prima Vem, então, vamos Esse prédio redondinho ali, ó É a prefeitura E aquele pontudinho é o The Chard Que é um dos lugares que tem Uma das melhores vistas de Londres É bem legal, lá tem Rooftop, tem Restaurante, é bem legal Agora a gente desceu Vem aqui na parte de baixo da ponte Pra ver a parte das máquinas Olha só que legal E aqui mostra todo o maquinário a vapor Que é utilizado pra fazer a abertura Da ponte As crianças aqui, ó Elas ganham um livreto E conforme elas vão passando nos pontos Elas vão carimbando Olha lá, ó O céu tá carimbando o dele Paramos pra almoçar No restaurante que chama Tavolim Ele fica bem pertinho da Tower Bridge Hoje a gente começou nosso dia tarde Então agora já tá no horário do almoço Já são Duas e vinte Já passou até no horário do almoço, né? Aparentemente parece ser bem legal Ele tá bem avaliado E a vista é linda Olha só A vista lá atrás E aí A gente pediu umas entradinhas E agora vamos ver Depois a gente vai pedir a comida Almoçamos E agora já tá o quê, ó? Escuro Porque aqui Escurece por volta de três e vinte da tarde E como a gente tá indo almoçar sempre muito tarde E a gente ficou mais ou menos Umas duas horas no restaurante Porque tava chovendo e frio Então a gente ficou no restaurante hoje Agora já tá escuro E nós estamos indo passear E aí E aí E aí E aí E aí E aí Saindo do café que a gente tava, tem aqui ó, um quiosque da Valentino, de comida, né? Aí o Ciso falou. Já tá alimentadinha, cheguei. Já comeu. Ah, é meu filho? E agora vamos entrar aqui ó, na Harrods. E é super legal de vir aqui. E, ai, comer nesses quiosques, nos cafés, tem muita coisa gostosa e linda. Esse espaço aqui é enorme. Tem várias lojas, várias marcas de grife. Mas aí, no meio de tudo, a gente encontra o quê? Um mercado. Um mercado com carnes, com frios, com doces. E aqui dentro também tem vários cafés das marcas famosas, como o café da Dior, da Prada. Enfim, tem uma mistura de coisas. É muito legal e dá pra gastar um tempão aqui passeando. E aí você sai da área de carnes e vem parar numa área inteira de doces e chocolates. Olha isso aqui. De volta no hotel. Agora já são quase 10 horas da noite. E esse vento que faz em Londres pede uma toquinha. Mas olha só, gente. Depois que tira, fica essa marca aqui na testa. Mas tudo bem, né? Deixa eu mostrar pra vocês onde nós estamos hospedados aqui em Londres. Não é uma publi, não é uma parceria, quem dera fosse. Mas eu achei muito legal essa região. Então eu resolvi falar pra vocês nesse vídeo. Essa região em que a gente tá chama Paddington. E é aquela mesma do filme. Pra quem já assistiu o filme do ursinho, aquele ursinho de Paddington, é essa mesma região aqui. Inclusive a estação que a gente pega é a estação de Paddington. Então é super legal. Tem até loja do ursinho. Quem não assistiu o filme, dá pra assistir. Tem aí em vários canais. Nosso quarto tá assim arrumadinho ali, estão as nossas malas. Mas o nosso quarto tá assim arrumadinho porque nós tivemos de trocar de quarto. Aconteceu uma coisa muito, muito ruim. Ontem a gente foi a primeira noite que nós dormimos nesse hotel, né? Na noite de ontem. E a Sofia acordou de manhã completamente cheia de bolinhas no corpo, no braço. Eu vou deixar algumas fotos aqui. Mas ela acordou completamente cheia de bolinhas no corpo. Aí a gente comprou antialérgico, comprou pomada, passou nela. Ela passou o dia bem. A noite começou a coçar muito, 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 muito. A gente teve que voltar pro hotel. Ela dormiu e de manhã ela acordou muito pior. A gente pensou em algumas possibilidades. Mas tem uma que eu pensei também, que é o Bad Bugs. Que teve uma infestação aqui na Europa. Há pouco tempo atrás e até em Paris estava acontecendo uma infestação. E eu pensei que pudesse ser isso. Mas como a gente falou, ela tá melhorando, né? Passou o dia bem. Falei, vamos ver como que ela fica amanhã. E ela acordou muito pior. Aí a gente acionou o nosso seguro, né? A gente fez o seguro de viagem. Acionamos o nosso seguro. E levamos ela pro hospital. E lá no hospital o médico confirmou que era picada desses Bad Bugs. Eles são minúsculos. Eles ficam escondidos muitas vezes na roupa de cama. Em lugares que a gente não vê. Pode ter vindo de Paris pra cá. Mas eu acredito que não. Porque isso deu exatamente quando nós chegamos aqui em Londres. Não aconteceu lá, né? Foi no primeiro dia que nós dormimos aqui. Então eu imagino que realmente foi daqui. E o hotel também ficou vermelhinho. Mas nada comparado a ela. Porque a Sophie tem alergia a insetos. Eu também tenho. Ela tem alergia a insetos. Então ela ficou completamente pipocada. E isso é uma coisa que precisa tomar muito cuidado. Então se forem vir pra Europa, tragam antialérgico. O hotel, ele é super bonito, super bem cuidado, higienizado. Mas às vezes uma pessoa que veio, se hospedou e trouxe na mala. Se espalha pelo local. E por mais que o hotel tenha todo o cuidado com a higienização. Isso pode acontecer, sabe? Isso foi um grande susto. Porque ela ficou muito, muito vermelha. Toda pipocada. Mas agora já tá tudo certo. Ela já começou a tomar um remédio mais forte que o médico deu. Foi tudo resolvido. Mas a gente teve que gastar esse tempo indo no hospital com ela. Resolvendo isso. E ela ficou com bastante coceira. Então foi ruim. Mas agora já tá tudo certo. Eu já falei demais por agora. Mas fico alerta. Tragam antialérgico. Isso é super importante. Amanhã a gente se fala de novo. Bom dia, London. Hoje o nosso dia começou pegando um metrô até a região de London Town. E aqui a gente veio pegar um Uber Boat. Que é esse Uber que está chegando aqui. Olha que legal. E esse Uber Boat vai nos levar até a região de Greenwich. E ele acabou de chegar. Então vamos que eu não quero perder. Esse tipo de transporte aqui é um transporte público. Então é um transporte bem comum, sabe? É uma balsa que tem vários horários do dia e ela não para muito tempo. Então quando chega tem que entrar bem rapidinho. Chegamos em Greenwich e nós pagamos pelo Uber Boat 12,90 libras por adulto e... 6,90 por criança. 6,90... Mas o hotel não pagou, né? Não. Só... Criança entre 5 e 15. Criança entre 5 e 15 paga 6,90. Abaixo disso não paga. E aí ele deixa a gente aqui nessa estação de Greenwich. E agora nós vamos passear e coerência um pouquinho do que tem por aqui. E aí amor? Eu ando meio dividido. Tá dividido? Tô. Eu não sei se eu tô no leste, se eu tô no oeste ou se eu tô nos dois. Leste e oeste longitudes. Estamos na metade do mundo. Na metade do mundo. Pronto, encontrou. Eu estou meio... ando meio dividido. Que isso pode ser engraçado? Estou na metade do mundo. A linha que divide. Olha a vista, que linda. Saímos do observatório, ali na região de Greenwich. Fomos andando. Ali tem um centrinho bem legal. Acabei não filmando porque a gente tava com pressa. Mas tem ali várias lojinhas, vários comércios, vários restaurantes, cafeterias. E aí a gente passou numa padaria. Pegamos algumas coisinhas pra ir andando e comendo. E aí fomos comendo em direção ao metrô. Pegamos o metrô. E agora a gente tá indo pra região do Harry Potter. Aqui de Londres. Tem uma região que tem vários pontos turísticos do Harry Potter. Que você pode ir andando a pé. E ir conhecendo, tirando fotos. Você pode fazer esse passeio com guia ou sozinho. E agora nós estamos indo pra lá. A gente tá indo pegar o metrô e a gente passa por esse corredor todo colorido dessa estação aqui, ó. É uma estação toda diferentona. Olha que legal. Nós vamos pegar a Elizabeth Line. E aqui tem umas estações de metrô que são assim incríveis. São enormes. Parece ser assim um aeroporto de tão grande. Que é o caso dessa aqui que nós estamos. Amor, você acredita que a gente tá embaixo da água? Estamos embaixo da água nessa estação. Muito louco, né? O preciso foi fazer o tour do Harry Potter com a Sophie e com a Vicky. A minha cunhada foi junto. E eu vim com o Theo passear pelas ruas de Londres. Resolvi sair pra caminhar por aqui, explorar, descobrir as lojas, os lugares. Porque eu não sou muito fã, sabe? E são duas horas de tour. A gente ia fazer o tour com um guia, né? Então são duas horas de tour. Achei muito tempo pra uma coisa que eu não gosto. Então ele foi. E eu estou andando por aqui. Acabei de passar por uma TK Maxx, que nos Estados Unidos chama TJ Maxx. Aqui o nome é diferente. E tem várias lojas legais pra explorar. Nosso almoço barra janta. Fish and chips. Comida tradicional inglesa, né amor? Boa, boa, boa. E o Siso tava louco pra comer isso aqui. A gente parou num pubzinho e viemos comer. Tá bem gostoso. O peixe eu ainda não comi, mas a batatinha tá boa. Bom dia, London. Diretamente do aeroporto. Por que estamos indo embora? Nos despedindo desse lugar maravilhoso. Gente, eu tava assim, ó. Com zero expectativas em relação a Londres. Até quando a gente veio pra... Ah, tava fazendo por onde a gente iria passar. Quais lugares iríamos visitar, né? Eu pensei, ai será? Londres? Eu tava bem sem expectativas. Mas Londres é simplesmente maravilhoso. É uma cidade moderna. É... Ai, acessibilidade. Restaurantes bons. Todos os lugares que nós comemos. A comida era gostosa. As pessoas são legais. Sabe? Eu amei. Amei demais Londres. Paris tem o seu charme, né? Paris é Paris. É charmosa. Tem a Torre Eiffel. Arquitetura. Mas Londres é tudo de bom, sabe? Eu não consigo escolher uma que eu ache melhor. Ai, Paris é melhor. Londres é melhor. As duas são maravilhosas. Mas Londres é fantástica. Aquela cidade assim que tem tudo, sabe? Tem cultura, tem arquitetura. Tem muita coisa. E agora estamos no aeroporto. Porque vamos pra um novo destino. E olha esse aeroporto. É a coisa mais linda. Tem várias lojas legais aqui. Lá embaixo tem uma loja da Louis Vuitton enorme. Aqui tem uma loja do Harry Potter. E dizem que esse é o aeroporto mais movimentado do mundo. Tem uma loja da Lego, telefone. É super legal. Meninas, contem como foi ontem o tour do Harry Potter. Foi legal? Foi muito legal. Foi muito legal. Gostaram? Valeu a pena? Sim. Valeu a pena. Conta uma coisa legal que teve. O guia é muito louco e a gente faz as stalkers dele. A gente tá seguindo. Ah, é? Daí ele perguntou pra gente. Vocês estão felizes com o Simen? Daí a gente falou assim. Vocês estão felizes de fazer um homem irlandês ficar com medo? Por que com medo? Porque a gente tava seguindo ele. Ah, ele é irlandês? A gente só tava correndo assim atrás dele. A gente ficou assim, ó. E foi fácil de entender o sotaque dele? Sim. É o mesmo tour que o britânico. Só que o nome dele era Bobby. Mas quando ele falava, ele parecia que ele tava falando Barbie. 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 E esse tour, a gente agendou gratuitamente. Eu vou deixar o site aqui embaixo. Se eu não me engano, chama Civitatis. Vou deixar aqui embaixo. A gente agendou gratuitamente. Não pagamos nada. A única coisa é que você tem que dar uma gorjeta pro guia. E a gorjeta varia de 10 a 20 libras por pessoa. De acordo com o que você acha viável ali, né? Então, é super legal e vale a pena. Porque ele vai fazendo esse tour guiado ali, né? Pelas filmagens, por onde tiveram as gravações. As meninas adoraram. Presente pra você. Uh, tu comprou o grande pra mim. Thank you. É um silenciador por mais tempo, entendeu? O meu perfume, gente. Ele está valendo muito a pena aqui. Por mais que seja Libra e a Libra seja seis e pouco, está valendo muito a pena. Porque no Brasil esse perfume é ruim no fígado e mais um pouquinho. Ai, estou feliz agora. Eu amei esse perfume aqui, ó. Da Gucci. Muito cheiroso. Estou experimentando aqui uns perfumes novos. Esse aqui eu experimentei e não gostei. Achei ruimzinho. Ó, esse da Chanel, ele está saindo 79,20 libras. E o grande está saindo 108,80 libras. No Brasil esse aqui está custando 900 e pouco. Esse aqui eu não sei. Eu não vi. Mas esse aqui está aqui com este valor, né? Em Libra está saindo mais ou menos uns quatro, uns 500 reais. Mais ou menos. E agora, o resto da nossa viagem, o próximo destino, não vai ser só nós e os meus cunhados. Vai ter o resto da família toda, ó. Porque essa viagem foi em comemoração ao aniversário de casamento de 50 anos dos meus sogros. Mas a viagem começa agora, né? Com eles em comemoração. A nossa viagem veio antes para aproveitar outros destinos. Então agora, se vocês estão com saudades da neve, já vem aqui, ó. Se inscreve no canal. Deixe o like nesse vídeo para vocês acompanharem o próximo destino e tudo o que vai acontecer. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Não sai do vídeo sem deixar o seu like. Deixe seu comentário por aqui que é sempre muito bem-vindo. E partiu para mais uma aventura. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!